Oi, meu nome é Dudu Varello, tenho 13 anos, sou do Rio de Janeiro, sou ator, cantor e bailarino. Comecei minha carreira artística aos 5 anos de idade. Minha família também sempre foi ligada a esse meio artístico, então creio que é por isso que eu gosto muito de cantar, atuar. E é isso.